Olha só, eu tava almoçando com a minha filha agora e a gente tava trocando uma ideia bem legal, ela tem 7 anos e ela tava me falando que ela tava aprendendo, né? Ela já tá escrevendo, já tá lendo e ela tá aprendendo a letra cursiva. Toda feliz, papai, eu tô fazendo já letra cursiva, já sei escrever o seu nome em letra cursiva, papai. E aí eu falei, então escreve aí pra mim. Aí foi, peguei uma caneta lá do restaurante que eu tava no garçom e ela foi e escreveu. E eu falei, nossa, que legal. Eu comecei a pensar e refletir sobre o trade também, em relação a isso. A minha filha entrou na escola fazem, ela foi efetivamente mesmo, acho que fazem 2 anos. Ela entrou com 5 anos na escola. Tem vários filhos de colegas, de sócios, de amigos meus que entram com 3 anos de idade. Outros entram até menos, né? Mas olhando a evolução da Maite, é muito claro o que ela fez pra chegar nesse instante de poder escrever letra de forma, letra cursiva, entender o A, entender o B, o C, entender o 1, contar até 100. Enfim, todo esse aprendizado, toda essa alfabetização que ela vem tendo, teve um início, foi aprender a letrinha A, o B, o C, o 1, o 2, até 10. Depois, teve o meio, depois teve o fim que ia juntar as palavrinhas e poder ter o privilégio, né, de ler, de escrever. Ou seja, teve um processo. Não é simplesmente ela entrar numa sala de aula e a professora chegar pra ela, ó, você vai escrever assim, ó, A, B, C, e ela já sabe imediatamente. Não! Tem um processo de aprendizado! Só que isso não é só pra Maite, isso é pra todas as crianças, isso é pra todos os homens que querem empreender, querem abrir uma empresa, querem ser engenheiros, querem ser advogados, administradores, querem ser, é, sei lá, passar em algum concurso público, querem namorar, querem noivar, querem casar, tudo nessa vida, absolutamente tudo é um processo. No day trade não é diferente. No day trade é como qualquer outra profissão, absolutamente. Você precisa aprender. A primeira é ligar o carro, mas depois você põe a primeira, depois que você colocar a primeira, você vai deixar ele morrer algumas vezes, depois que você conseguir sair, movimentar o carro, você vai aprender em qual retrovisor olhar, em qual horário olhar, você vai aprender a ter reflexo, você vai aprender depois a parar, a passar numa lombada, ou se você joga uma segunda e passa, ou você vai freando e solta o carro pra ele passar, você vai aprender a fazer baliza, você vai aprender a pegar uma rodovia, você vai galgando, você vai crescendo, você vai evoluindo. E no day trade é absolutamente a mesma coisa. Não adianta, não tem estratégiazinha, não tem setupzinho, não tem o candle vai e vem, ó, esse aqui é o candle todo verdinho, é o candle de força. Cara, se você entrar nele, você vai arrebentar. Esse é um todo vermelhinho, na venda. Se você entrar nele, você vai arrebentar. Não. O day trade, além de você aprender técnica, além de você ter números, tá, pra gerenciar o seu risco, parâmetros pra ser um trader disciplinado, você ainda tem a mentalidade que é necessária pra você evoluir, e crescer na profissão. A parte técnica é a parte, teoricamente, muito mais fácil. É a parte que você entende onde o preço tá, o nível de preço que ele tá, se ele tá respeitando a região A, B ou C, se ele tá ascendente ou se ele tá descendente. Definitivamente, a parte mais fácil é a parte técnica. Agora, a parte da mentalidade é a parte que você precisa lutar em favor do seu consciente, pra ensinar o seu subconsciente, pra você evoluir, pra você não se auto-sabotar. Aí que tá o grande... Quando eu descobri isso, meus resultados explodiram. Eu sei muito bem a parte técnica, o meu consciente sabe muito bem a parte técnica, mas o meu subconsciente, não, ele me sabota, não porque ele é ruim. O seu subconsciente, ele te sabota, não porque ele é ruim, porque ele quer te proteger. Como ele quer te proteger, ele te sabota. Você muda o stop loss, porque ele quer te proteger, ele não quer o vermelhinho, ele não quer aquela sensação de perda pra você. Só que se você ensina ele, ele vai te ajudar a performar, a ter alta performance. É muito louco isso, porque quando eu descobri isso, não apenas pro day trade, pra ter alta performance como eu tenho hoje, mas também na vida, como empresário, como professor, como aluno também, como pai, como esposo, tudo, absolutamente tudo. O nosso subconsciente, ele tende a nos ajudar. Só que quando ele não conhece o que a gente tá fazendo, quando ele não tem propriedade pra nos ajudar, ele acaba nos atrapalhando. Isso é muito louco, porque se você ajuda ele, ninguém pode te parar. Só Deus. Mas ninguém, você vira um imparável. Se você, o seu consciente, o seu subconsciente, estiver a favor do que precisa ser feito, cara, moça que você tá me ouvindo, vocês que estão me ouvindo, você é imparável, você é uma máquina, você pode ter alta performance. E é incrível o poder seu, o seu consciente, mais o seu subconsciente. Agora, você entender o que você sabe fazer, mas o seu subconsciente tá te sabotando, você não vai evoluir, vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque, muitas vezes, você entra na operação comprando ou vendendo, e aí o mercado, você tá com uma leitura boa, você pôs um stop correto, só que você entrou na hora errada. Aí o mercado vai, te stopa, e vai a favor da sua análise. Ou seja, você sabia o que precisava ser feito. Você fez uma boa análise, só que o seu subconsciente te sabotou. Como, Hermann, se eu pus o stop lá? Ele te sabotou porque você não entrou corretamente. Você tem que entrar na hora que ele vai a favor. Afinal, você é um trader profissional. E trader profissional é um trader reativo. Aprenda a ser um trader reativo. Aprenda a treinar o seu subconsciente. E quando você treina o seu subconsciente, quando ele sabe o que você tá fazendo, você é poderoso. É você, o seu consciente, o seu subconsciente a seu favor. E aí você vai arrebentar. Escuta isso que eu tô te falando. Aprenda a treinar o seu subconsciente. Porque ele pode te ajudar. Se você não ajudá-lo, você não vai evoluir. Definitivamente você não vai evoluir. Porque ele vai te sabotar, querendo te proteger. Você vai mudar o stop, você não vai ser reativo. Um monte de coisa. Você tá positivo lá no 10. Aí você fala, nossa, ele vai mais. Aí o que acontece? Ele vai lá, desce, desce, desce e tira com meio ponto com um ponto. Você não reagiu ao mercado. Você deixou o seu subconsciente te sabotar. Porque ele achava que ia mais 10 pra cima. E na verdade não. Era o melhor momento pra você sair do trem. Presta atenção no que eu vou te falar. A hora que você, o seu consciente, o seu subconsciente, estiver a favor do que você estudou. Do que você sabe o que é pra fazer. Você é imparável. Você pode ser um trader de alta performance. Independente se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você tem um nariz de coxinha igual o meu. Independente de qualquer coisa. Você pode ser um trader de alta performance. Ajude o seu subconsciente a performar. Ajude o seu subconsciente a aprender o que precisa ser aprendido. Pra ele ajudar você e o seu consciente a ir no mesmo objetivo. E ele não vai te sabotar. E quando ele não te sabota, você é imparável. Pega essa. Tá bom? Se você ainda não assinou o meu canal, assina aqui o meu canal. Ativa o sininho. Aqui embaixo desse vídeo você tem vários links aí. Principalmente o da Arena do Trader. Vem comigo. Que com certeza se você tiver um mentor, você pode ir pra um outro patamar no Day Trade. Fica aqui com a minha vinheta e até o próximo vídeo. Assina o canal e ativa o sininho. Vai lá!